Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar Odeio barro, odeio lama Que cojinho! Não vou sair do lugar Pequeiro! Escolha a Nissan Frontier com 172 cavalos E conheça também a nova Frontier Attack A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força Pense num Nissan A Nissan Frontier